As consequências das construções nas encostas são vastas e quem diz é o Ministro do Ambiente afirmando que além de estar associado aos riscos de deslizamento, são edificações mais caras. E muitas pessoas escolhem a construção em sítios pouco acessíveis para fugir ao controle e muitas das vezes à própria demolição. Mas acabam gastando muito mais e sujeitando-se depois a riscos adicionais e solicitar depois às entidades públicas intervenções. O que deve ser feito é, primeiro de tudo, a educação, a sensibilização e também a fiscalização, um bom planeamento urbano para que nós possamos tirar o melhor proveito das encostas. Gilberto Silva defende que as encostas podem ser aproveitadas como parques urbanos para uma maior qualidade ambiental das cidades. E portanto, se nós comprometermos esses espaços, ficaremos com uma cidade com menos índice de áreas verdes de parques e de espaços de lazer. De um modo geral, o que eu devo aqui frisar é que nós todos, os cidadãos, temos a obrigação de respeitar o chamado interesse coletivo, não é? Não pôr o interesse individual acima do interesse de todos. E muitas das vezes isto não acontece. Nós temos atitudes egoístas, temos atitudes muitas das vezes irresponsáveis de ocupação de terrenos que não nos pertencem, sem contar com este problema de ocupação para efeito de habitação de terrenos que são completamente inadequados. Quanto às construções nas orlas marítimas, o governante ressalta que é um problema deste país, que tem de ser enfrentado de frente pelas autoridades nacionais, mas também de todo o setor privado. E neste contexto ainda há um aspecto fundamental a frisar, que é a adaptação do nosso país às mudanças climáticas. E, portanto, o que se espera a nível mundial, que é a subida do nível dos oceanos, vai perigar muito fortemente a orla costeira nos países todos que estão banhados pelos mares e oceanos. O ministro do Ambiente assevera que as construções nas orlas marítimas expõem aos riscos climáticos.